Não sei se tinha chegado Se porventura partia Mas tinha um lugar sem dar E reparei no colega Cabelos meus cairios Logos lisos Deprimidos Escondem-o de coto ousado Do seu cinzento vestido Não consegui dizer nada Preferi que fosse assim Antes só Que acompanhadas Mesmo que seja por mim Coliçal de quem resiste Abandono Solidão Tão inspiradora e triste Rapariga da estação Tão fruto Tão fruto Amém. 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 Amém.